Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje dia 12 de dezembro fui a banca de jornal onde estou acostumado a comprar minhas revistas quatro rodas. Chega antes a revista na banca agora do que na minha assinatura. Minha assinatura está chegando mais próximo do final do mês. E comprei essa edição e vou apresentar ela aqui. O vídeo vou colocar ao ar no dia 14, não sabe como sempre faço. E mais interessante que eu cheguei na banca, não havia revistas penduradas, expostas à venda. E ele falou assim, mas a sua eu guardei. Havia chegado apenas três edições na banca. Ele falou, como você vem todo mês aqui comprar duas. E ele tem outros fregueses que compram revistas também. Ele falou que guardou as três, uma para cada um. E ficou ainda faltando duas revistas dos fregueses fiéis dele. Ele falou que não entendeu também o porquê que veio tão poucas edições. Mas uma peculiaridade, essa edição de janeiro, edição de número 765 da Quatro Olhas, pelo menos na banca de revistas que eu estou acostumado a ir todos os meses, chegaram apenas três. E a minha assinatura, para variar, não veio ainda. Vamos lá. Sem mais delongas, aqui a edição ano 62, mas na verdade, contando a edição, é ano 63. Edição 765, janeiro de 2023. O preço congelado aqui em R$ 20,00. Excelente o preço. A revista está bem pequena mesmo, a questão de matérias, né? Mas o preço está se mantendo nos R$ 20,00. Isso é muito bom. Está aí. E na capa, o Hevel H6. Eu não sei como é que se fala. É Hevel? Enfim. H6 GT. Novo SUV da China, ou chinesa, da GWM. É cupê híbrido plug-in. Roda com eletricidade na maior parte do tempo e aceita carga rápida. É exclusivo. Esse carro realmente ficou muito bonito. É mais uma chinesa chegando. Esse é GWM. Bem legal, né? Então, como eu falei, eu não apresentei a... Eu não li a revista ainda, então eu vou seguir passando a revista como se fosse um react, né? Na capa aqui também, a Copa HB20, que está no YouTube. Bem legal. BMWM2. O Volkswagen Last Edition. Esse Volkswagen ficou muito bonito, né? E a foto que a 4 Rodas fez para a matéria, que pelo menos está no Instagram, com o primeiro e esse último, o Last Edition, ficou muito legal. O carro mais popular no Brasil se despede depois de 42 anos e mais de 8,5 milhões de unidades vendidas. Um carro histórico aqui no nosso mercado brasileiro, né? Citroën C3 versus Renault Stepway. Essa capa ficou muito legal, né? Esse carro é muito bonito. Vamos lá. Aqui no Sumário. Eu sempre falo aqui no Sumário que eu vou passar revista em revista. Apenas com a intenção de eternizar todas as páginas da 4 Rodas aqui no YouTube. Caso alguém queira ler alguma matéria especial, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, rouba a garagem do Chico, eu tiro uma foto e envio. Porém, essa revista, como está ainda no mês de janeiro de 2023, ela está ainda disponível nas bancas de jornais, na banca que tiver a revista. Está disponível para venda. Está aqui o Sumário, o Merchanzinho, a carta do redator-chefe Paulo Campo Grande. O agradecimento à equipe de jornalistas aqui da 4 Rodas no evento, na comemoração do final de ano. Eu já tinha visto uma foto parecida, né? Equipe reunida. Dessa vez não foi para discutir pautas ou projetos, mas para festejar o final de um ano de conquistas. E a chegada do próximo, que venham novos desafios, né? Companhia dos leitores e internautas. Aí, ó, bem legal. A sessão Viva Voz, muito legal aqui as mensagens dos leitores, referente às matérias das edições anteriores. Vamos dar aqui o crédito para a Débora Moraes. O Joelson Dantas, de Poços de Caldas, Carlos Roberto, Rio do Afonso, Magalhães Rosa, Felipe José dos Reis, São Gonçalo do Rio Abaixo, Wanderson Santos, o flagrante do mês, sempre muito legal. Aqui o site da 4rodas.com. Via Expressa, novo Nissan Sentra, chega este mês, ó, o Sentra. Interior incrível, né? Seda Médio chega para ocupar a lacuna deixada pelo Honda Civic na briga com Toyota Corolla, mas sim versão híbrida. Tá aí, bem legal. Os três segredos da Ford. Arquivo privado, nível Sense. A Chevrolet S10, a nova S10, aqui na cena, no moderno Air 25, né? Vai ficar muito monstro, muito bonito essa picape. Faca entre os dentes. Montana adota soluções visuais que lembram a rival Fiat Toro. Essa Montana ficou muito linda, né? Estreando no segmento das picapes intermediárias, a terceira geração da Chevrolet Montana tem dimensões, equipamentos e preços sobre medida para brigar com Fiat Strada e Fiat Toro ao mesmo tempo. Bem legal, ficou muito linda essa picape. Flecha eletrificada. Projeto Nacional de Startup se apresenta com solução limpa e rápida para entregas de encomendos nos centros urbanos. Olha que belezinha. carrinho de serviço eletrificado. Localiza pesados. E é um marchãozinho também, né? Via expressa. Prova de força. A eletrificação avança em Fernando de Noronha. Mas os primeiros Quid e Tec que desembarcaram lá ainda terão quem enfrentar desafios. Aí, olha, os Quids elétricos. Bem bacana, né? Adoro isso aqui. Essa é a Sessão Marcha Ré. Os destaques das quatro rodas de janeiros de 93, 83, 63, 73, 83, 2003, 2013. É sempre muito legal, né? Estou aqui quase concluindo a minha saga de eternizadoras nas edições mais antias. faltam apenas três anos, né? Para gravar. Enfim, bem legal. O ranking de testes que o meu amigo Maurício sempre pede. Está aí, Maurício. O detalhe. Só para usar o vídeo. O futuro já começou. Elétrico na cidade. Híbrido na estrada. E rápido em todo lugar. O Rével H6 GT será o carro mais caro da GWM em sua estreia no Brasil. Em fevereiro. E une a melhor de todos os mundos para fazer de mais de 20 km por litro. Incrivelmente lindo esse carro, né? Imagino que será um sucesso. Porque ficou muito robusto. Ficou muito bonito esse carro. Eu acho que é uma marca que chegou para ficar também, né? Para fazer sucesso. Bem legal, né? Bem imponente esse carro. Gostei muito. Vou ler a matéria para entender. Entendeu? O velho dito. Ele ganhou cinco estrelas, ó. 3 em 1 entre SUV e Coupé Esportivo apresenta uma nova realidade. A do elétrico que não está limitado pela bateria. Interessante, ó. Cinco estrelas. Logo no lançamento. Esse interior ficou bem legal, né? Isso aí. Realidade abstrata. Fomos os primeiros brasileiros a andar no novo BMW M2 que chega ao Brasil em 2023. Mas em um contato nada convencional. Olha que interessante. Precisa dirigir o carro com a máscara de realidade virtual, né? Interessante. Bem bacana, né? Matéria legal também. Quero ler para entender. Choque de estrelas. Campeões de venda Audi e Volvo do Brasil Q5 e XC60 ganham novas versões híbridas. Plug-in. Antes de dar lugar aos seus sucessores 100% elétricos. Hoje mesmo estava respondendo a mensagem do meu amigo do Hernani, né? Que também é um grande colecionador da revista 4 Rodas. Que tem uma conta no Instagram chamada Capas 4 Rodas. E a coleção dele é incrível, é linda. Ele tem todas as edições. Sensacional. E fez um comentário bem bacana, né? Na revista que eu postei hoje o vídeo. Ele comentou, falou, ah, que saudade ver as capas assim desses sedãs. Hoje é tudo elétrico, né? Aqui, ó. Mais dois sedãs e elétricos, né? Era um comparativo muito parecido de sedãs, enfim. Esse aqui nem sedãs, é SUVs, né? Mais bacana. E hoje, hoje, tudo mercado é nessa base de carro. É SUV e praticamente sempre ou é elétrico ou é híbrido, né? Interessante. como o nosso mercado os gostos mudaram. Mas vale um gosto. Sucesso de mercado. Maior RAM de todas. Tem características particulares que tornam bem diferente de um automóvel no dia a dia. Essa RAM é monstra, né? Linda demais. 6.7 litros. Turbo Diesel. Essa picape é muito linda. Olha esse interior banco de couro marrom. o display aqui, o cluster ficou bem legal. Olha a multimídia. Quasto LMEA. Bacana demais. E é um monstro de grande, né? 3.500 limited. Lorgan. Bem legal. 11 outros. Diferentes em estilo motorização e equipamentos os dois hatches são oferecidos na mesma faixa de preço. Qual é o melhor? Citroën C3 ou Renault Stepway? Aí é um comparativo. um carro que não tem preço. Hyundai Ioniq Hybrid. O Hyundai Ioniq Hybrid chegou tarde ao Brasil. Mais uma surpresa é que ele não pode ser comprado. Só assinado. Olha que interessante. Mais um elétrico. primeira classe, um dos carros mais luxuosos do mundo. O novo Range Rover tem preços milionários, mas justifica com o máximo de tecnologia e conforto, especialmente para quem viaja atrás. Range Rover First Edition. Lindo, né? Sensacional. Range Rover Olha esse interior branco. O Dura é manter limpo isso, né? Mas olha que lindo. Cinco estrelas, claro. HB20 nova temporada. Hyundai HB20 2023. Estreia na Copa da HB20 com o novo chassis. A intenção é equilibrar e deixar a competição cada vez mais dependente dos pilotos sem comprometer o custo de competir na categoria, mas pode acabar provando a robustez da mecânica dos HB20 de rua. Bem interessante, né? É uma forma de promover também o carro, né? Nos anos 90 tinha a Fórmula Uno, enfim, teve a Fórmula Corsa, né? E é uma forma de promover, claro que é. A ideia é muito boa, bem interessante. Clássico elétrico. O conceito Opelmanta une a razão da propulsão elétrica como pedem os novos tempos com as formas e as reações dos carros do passado. Bem interessante, né? muito parecido com o nosso Chevette, né? Muito lindo. Opel, né? Um projeto alemão, Chevette também oriundo, né? Isso, né? Bem legal. Ano novo, carros novos. Lembra do Smart? A marca está sendo relacionada em parceria de Mercedes com o Gelli. Com pretensões de ser global, oferecer uma linha de modelos todos elétricos. O primeiro SUV compacto. Hashtag 1. Interessante. Mais uma matéria de elétrica. Essa foto aqui é uma das fotos mais lindas de um carro, principalmente do Gol, que eu já vi. Eu achei muito legal, gostei muito, gosto muito do Gol, sou muito fã da história do Gol, do Gol, né? Tive dois, tive um Voyage também, tive, é, dois Gol e um Voyage. E atualmente minha esposa também tem um Gol. Baita de um carro, um carro histórico, ele entra no roda os carros como o Fusca, como a Kombi, como a Opala, enfim, carros que marcaram a nossa história, né? E praticamente todos têm uma história com esse carro, principalmente o Fusca, o Gol e a Kombi, né? Sempre tem um, alguém tem uma história e é muito legal. E essa foto com o primeiro de 1980 com o Last-Ditch é muito legal. O primeiro Gol de 80 ainda tinha motor de Fusca e para-chocas de aço. O Gol Last-Ditch seria limitado em mil unidades em toda a América Latina. Fim do jogo para o Volkswagen Gol, a mais autêntica representação do carro brasileiro. Surgiu para substituir o Fusca, mas não teve vida fácil. Agora sai de linha como o carro mais vendido da história no Brasil. Muito legal. Aqui as diferenças, né? O G4, G5, G3, o bolinho, o quadradinho, a primeira versão. Muito legal. Esse aqui é o Last-Ditch, um pouco da linha do tempo, dos 42 anos de Gol pela 4 rodas. Que matéria legal. Eu já acompanhei no Instagram, no YouTube, agora vou ter o prazer de ler. Aqui o clássico, o Fiat Uno SX, carro abre alas. Muito sofisticada, a versão mais exclusiva do compacto abriu caminho para uma série memorável de esportivos da Fiat. Aí, que legal. Mais um clássico. Não citei o nome dele, mas também o Uno é um carro marcante em nossa história automotiva, né? Não é que interessante os clássicos nacionais hoje? Essa edição veio antes dos clássicos internacionais. E, ó, não menos importante, o Pontique Firebird, segundo de geração. Esse carro é incrivelmente lindo, né? Sonho permitido. Estrela de cinema, ele superou a concorrência de duas crises mundiais de petróleo e normas de emissões cada vez mais rígidas. Muito legal. Esse carro é lindo. Olha esse interior aqui com a Fênix, né? O pássaro de fogo no Capu foi adotado pela versão Transan em 73. O meu amigo Alexandre Badolato que tem três ou quatro Pontique Firebird. É muito legal, né? Sou fã demais desse carro e fiquei muito emocionado. Era meu sonho. Eu tinha um pôster do Firebird, só que o preto, a primeira geração, quando eu era criança no meu quarto. E quando eu fui para os Estados Unidos em 2018, tive o prazer de ver dois, um do lado do outro. Tem vídeo aí no canal. Fiz uns vídeos caseirão, assim, mas tem um vídeo com eles. Juro que eu fiquei muito emocionado, tirei foto e... Enfim, é um carro que eu sonhei muito quando criança. Bem legal, né? Venda casada, aí, é uma terra do Jeep Compass. Estrada com motor V8. Garimpo de desconto. O mercado ainda oferece mais formas de comprar um carro novo mais barato. Mas fica atento às regras. dicas, né? Fiat Cronos, o auto-serviço usado do mês. Usado do mês, novas tecnologias, taxa de serviços, segunda chance, alerta sonora, uma auto-defesa. Rank de novembro, aqui, os mais vendidos, Hyundai HB20, Fiat Strada, Fiat Móvel, Onix Plus, Fiat Argo, Onix, Volkswagen Golf, Chevrolet Tracker, Fiat Cronos, Jeep Compass, dentre outros. A tabela. Top 10. Nomes de nomes. Olha que bacana. Eis um fator decisivo para o sucesso de mercado, mas não existe receita infalível para se batizar um carro. Bem legal, né? Está aí, no formato React, mais uma edição apresentada e eternizada aqui no YouTube. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, se inscreva também no YouTube, no Instagram, arroba garagem do Chico. Até a próxima edição. Muito obrigado, um grande abraço, valeu! e aí, e aí, Obrigado.